O que é que lhe dá, né? É tão suave. Queres que eu vá buscar? Ó Rosa, vamos pegar uma coisa para você, para você, vá. Por quê? Quanto coisa para comer para você, vá. Mas para a noite não coma, pois. 5 litros de dinho. Acabou com você. Primeiro cabrinho. Não, ele não amarga.